Pessoal, beleza? Isaías da Box Vamos pra mais um vídeo, galera Hoje, Honda CR-V O carro traz um barulhinho na linha das correias aí, galera O colega já fez um procedimento aí O proprietário do carro, ele mesmo trocou aí A polia tensora da correia estriada E a própria correia estriada Veja aí que a correia é nova, beleza? Ondinha aí, muito bem conservado Porém, trazendo esse barulho aí, esse incômodo Esse carro, segundo o proprietário A hora que liga cedo, dá uma vibração aqui na linha das correias A hora que começa a andar, passa um pouquinho Não faz mais barulho, beleza? E aí, geralmente, não faz mais durante o dia Geralmente, é só na primeira partida do dia Vou mostrar pra vocês o que eu entendi aqui, galera O que tá acontecendo Galera, vou tentar pegar aqui o alinhamento dessas correias Deixa eu tentar mostrar pra vocês Pra ficar a coisa bem esclarecida Pessoal, olha só o ângulo que tá essa correia Observe que aqui embaixo, galera Aqui nesse tensor de cá, ó Observe que nesse tensor aqui A correia está aberta Observe que essa correia está Tentar mostrar pra vocês Tá meio escuro, galera Isso Aqui dá pra ver melhor Pegando por esse plano Observe que tem pelo menos Duas estrias da correia aí Que tá pra fora, beleza? Então, essa correia está Ligeiramente pra fora Por conta da base do tensor, galera O que que aconteceu aqui? O tensor estragou a base Agora, observem vocês Que aqui embaixo, galera Na bomba de água Na fria da bomba de água A base do tensor Vou pegar uma chave de fenda aqui E mostrar pra vocês Com mais qualidade, tá? Tá meio complicado aqui o espaço, galera Mas Assim, assim, vou mostrar pra vocês O que que está acontecendo Olha aqui, galera Vou pegar essa chave de fenda aqui Pra poder apontar pra vocês Onde está o principal problema desse carro, tá? Observe Observe aqui Aqui na bomba de água, galera Olha só Vou botar a chave bem aqui, ó Aqui na bomba de água Aqui na bomba de água A polinha da bomba de água Tá praticamente encostando na base do tensor, tá? Isso aqui é a base do tensor, tá? Tá praticamente encostando Então O tensor Estragou a base É um tensor automático Ele estragou a base Ele Está jogando Tá? A parte móvel do tensor Tá? Contra a polinha da bomba de água Com isso A correia também está trabalhando pra fora Isso aí faz barulho da própria correia Pegando Lá embaixo na polia Observe aqui A exemplo do alternador, galera Vou mostrar pra vocês Galera, é ruim de filmar aqui Porque tem aqui mais apertado Do que traseiro de sapo Olha só Traseiro de sapo Porque se passar por cima de um sapo Ele bota o fato pela boca Mas não bota pra outro lugar Olha aí, galera Observe que as polias Todas elas A exceção do tensor Que tensiona Da polia tensora Essas polias Elas têm Umas cavidades Onde trabalha a correia Pra evitar de desalinhar De sair pra fora Desencaixar Então o que acontece, galera Com o tensor desalinhado Jogando essa correia pra fora, galera Essa polia Essa correia vai trabalhar Arroçando nessa lateral aqui Nessa guia de um lado ou de outro, tá? No caso, pro lado de fora Que é a correia que está olhando pra fora Isso aí faz um barulho muito forte Do atrito do material da correia Correia composta de borracha Nylon e aço Então esse material Raspando na polia Faz muito barulho Quando aquece um pouquinho Para o barulho, beleza? E o outro barulho Como eu falei pra vocês Vocês viram aí A parte interna aqui Da polia da bomba de água Que no caso é essa peça aqui Claro que é a polia da bomba de água Está raspando na base Do tensor Que tensou nessa correia, tá? Que inclusive A mesma correia Que troca Que toca a própria bomba de água Beleza? Diagnóstico Feito, garantido Sem dúvida nenhuma Vai ser necessário Trocar aí Esse tensor completo Vamos lá, galerinha CRV desmontada Mostrar pra vocês Onde que estava pegando a polia Na base do suporte Galera Está aí a marcação Tirar o flash aqui Talvez facilite Olha aí, galera Essa cavidade aqui Esse desgaste Era onde a polia estava pegada Agora por que, galera? Observe que aqui dentro Tem uma bucha, galera Que é um embuchamento Que essa peça trabalha, tá? Essa peça no movimento O que ocorre aqui, galera? Deste lado Cabe Quase um dedo Do lado de cá Não entra nenhuma agulha Está vendo? Está fininha aqui Está largão aqui Então, essa peça está Pensa, tá? Ela está sendo pressionada Por conta do peso Da tensão da correia Ela está sendo pressionada Ela usa o sistema de TNT Um sistema de gás Aqui no amantecedor Que faz Deixa eu ver se é TNT mesmo, galera Para não falar besteira Acho que é a óleo, tá? Acredito que seja a óleo Enfim Esse amantecedor Que dá tensão na correia Para que esse amantecedor Exerça pressão na correia Do lado de cá Essa peça fica fixada Aqui com o parafuso Que tiram com o Allen Número 8 Enquanto esse bumerangue Trabalha, tá? Se acelerou o carro Essa peça vai trabalhar Então A parte de dentro aqui Da polícia da bomba de água Estava raspando Na base do tensor, tá? Divido Esse empenho, beleza? Já está aqui O tensor original da Ina Está para vocês Chegou aqui o kit Ina Vamos estar montando aqui Origination Pessoal Sinceramente Acho que não vale muito a pena Colocar o paralelazão Tá? Paralelazão é doido de cabeça Então está aí o originalzão Ina Vamos estar Montando esse tensor aqui Funcionar o carro E atualizar vocês Não mostrei para vocês O barulho, galera Porque não teve jeito, tá? O barulho só se dá Quando o carro está bem friozinho De manhã Você ligou Ele dá aquela barulhinha rápido E já para, tá? A hora que a correia Dá uma contraída um pouquinho Esticou um pouquinho a correia Já puxa o tensor Em determinada posição Que para de pegar Por enquanto Ia chegar um ponto aí Que é quente e frio Ia fazer barulho de qualquer maneira, tá? Mostrar esse detalhe para vocês Observe que aqui, galera Tem a mesma abertura Que aqui Observe que aqui E aqui está igual Então O pino, a bucha aqui Está central, tá? Enquanto aqui A bucha está excêntrica Ela está lateral, tá? Ela está fora do centro, beleza? Vamos lá, galerinha Conclusão do procedimento Da CRV Ainda está funcionando aí Com o tensor novo Veja que agora O alinhamento com a correia Está perfeito, hein, galera? Veja que a correia Não está sendo mais empurrada Para a beirada do tensor ali, ó Está aí mesmo que o mesmo alinhamento De cima está embaixo, beleza? Não vai fazer barulho mais De correr Na quina da polia Não vai encostar mais A polia da bomba de água Na base Para o tensor Está com a correia estriada Está perfeito, beleza? Está aplicado um tensorzinho Daína aí, original Pessoal, isso aqui é procedimento De verdade, galera Dá moral Se inscreve Compartilha Dá like Fazer o canal da boxe crescer Se tiver na região de Brasília Em torno Se tiver interesse em mecânica Em treinamento Em diagnóstico por imagem Venha para a boxe Venha treinar injeção eletrônica Treinar o sinoscópio Multímetro e scan Tamo junto Abraço Abraço